As rebeliões no Rio Grande do Norte não é só nas dos presídios, no Seduc também. Olha só, vem pra cá nossa câmera. Nós estamos aqui nesse momento, aqui no Seduc em Caicó e a informação que nós temos é que vários adolescentes internos aqui do Seduc realizaram uma rebelião, atearam fogo em colchões e ainda há uma informação extra e não oficial de um interno que pode ter sido morto. Acaba de chegar o promotor público, Geraldo Rufino, aqui no local também, que vem acompanhando desde ontem também as ações nos presídios aqui em Caicó, na Penitenciária Estadual do Ceridó. Nesse momento, olha só, familiares aqui, muita gente, mostra a imagem dos familiares aqui, o pessoal, muita gente aqui no local, corpos de bombeiros também. Acaba, chegou também pra tentar debelar as chamas que foram observadas dentro do Seduc. Atearam fogo em colchões, dois conseguiram fugir, foram recapturados e o medo, portanto, da polícia e dos demais educadores é que haja uma fuga em massa, ou seja, que eles saiam, realmente, consigam fugir pela parte externa aqui do Seduc. Mas ainda a situação é muito complicada, a situação é muito tensa no Seduc aqui de Caicó. E nós estamos acompanhando tudo na marca da exclusividade TV União aqui em Caicó para o programa RN Urgente. Olha aí a informação repassada agora na nossa reportagem de uma pessoa que está sendo levada nesse momento ferida. Vamos se aproximar aqui, olha só. Vai pra frente lá, Jocimar? Vai pra frente lá, pra cá, pra cá. Vem pra cá, olha só. Olha só a imagem aqui. É um adolescente. E aí está sendo socorrido, levado para uma unidade de saúde, o interno, portanto, aqui do Seduc. Bastante ferimento aí pelo corpo, será aí realmente atendido, sendo conduzido, portanto, para uma unidade de saúde. Nós vamos somente descartar a informação que uma pessoa teria falecido, essa informação está descartada, não tem nenhum óbito, há feridos, um já foi conduzido para uma unidade de hospital regional em Caicó e há informação de outros feridos internos, mas que permanecem ainda no Seduc de Caicó. Doutor Luiz Cândido, juiz em Caicó, novamente aqui, conversa com a nossa reportagem. Depois do presídio Pereirão, doutor Luiz, agora o Seduc, seria coincidência ou tem alguma relação com essa questão dos presídios no Rio Grande do Norte? Não, a primeira situação do Pereirão não é uma situação resolvida, certo? O Pereirão está em estado de alerta e isso é, segundo as notícias preliminares, decorrente da crise que está se alaixando por todo o estado. Nós já oficiamos agora no final da tarde a governadoria do estado relatando a situação porque Caicó realmente a gente está passando por uma crise jamais vista. Há uma informação de Caraúbas agora também que deu início a uma situação semelhante e está todo o sistema prisional em alerta. Com relação aqui ao Seduc, qual é a crise aqui no Seduc? Não, tem, a crise do Seduc é uma crise semelhante à do Pereirão, vivenciada hoje de manhã, com um diferencial agravante de que existem reféns e adolescentes feridos lá dentro. Estamos aqui com exclusividade do interior do Seduc aqui de Caicó, fomos autorizados a entrar, mostra a sua situação realmente, dá um zoom lá e mostra os adolescentes, são internos aqui do Seduc, estão com panos na cabeça e a situação é que existem, portanto, pessoas reféns, funcionários reféns lá dentro aqui do Seduc, aqui da cidade de Caicó. E é uma situação bastante delicada, complicada aqui do Seduc, aqui de nossa cidade e a gente vem aqui registrando tudo nessa situação bastante complicada aqui no Seduc. Rebelião registrada no Seduc de Caicó. Josana, como foi a situação lá dentro? Eu queria soltar. Tá, tá. E o que eles falavam para vocês em todo momento? Pressão, pressão. O que eles querem é as reivindicações. Colocou a gente no pátio, aproveitou para colocar os de maior para não envolver eles, ficou a gente e os de maior no pátio e eles resolveram. Tá lá. Em algum momento ameaçaram o ser de morte? Bem, toda hora, né? Foram quantas horas lá dentro? Não sei, é de cinco horas. Cinco horas, cinco horas. A senhora aqui é educadora? Sou educadora. Quanto tempo trabalha aqui? Quinze anos. Já tinha passado por essa situação? Não, não, não. Primeira vez? Primeira vez. Você tem algum tipo de arma lá? Arma... Arma branca? Ferro, arma branca. Arma branca. Ferro e... Não, de fogo não. Arma branca. O que ela temia pela sua vida lá dentro? Temei. Todo mundo teme, quem tem medo. Boa sorte. Tá aí, situação de uma refém aí, portanto, liberada do Seduc aqui de Caicó, nesse flagrante da nossa reportagem exclusiva, quando ela acabou de ser liberada pelos internos do Seduc, uma situação bastante difícil aqui no Seduc, a exemplo de penitenciárias do Rio Grande do Norte. Está havendo agora, nesse momento, uma tentativa de liberação de mais reféns aqui do presídio, aliás, perdão, aqui do Seduc, e agora é aguardar um desfecho final, ceras estão quebradas, há uma situação de feridos, ainda há reféns, e a gente acompanha tudo com imagens de Alcimar Tavares e Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente. Tchau! 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 Obrigado.